Neste vídeo você vai conhecer o segredo do chefe de cozinha Saulo Gênix e também do restaurante Casa do Saulo em Santarém do Pará. Antes, porém, eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber nossas atualizações. Lembro sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia e também a gastronomia. Bom, a gente vai falar de segredo, né? Pelo sucesso que faz hoje o restaurante Casa do Saulo no Brasil e até no mundo. É uma fama que se irradia aí pelo planeta. E a gente veio saber aqui como é que ele tem procedido, né? Claro, fez questão de não servir um peixe que ele está lançando agora. E também para a gente saber um pouco dessa dinâmica, né? Como é que essa casa se mantém, como é que ela se apresenta para o público que vem dos mais diferentes lugares do Brasil e também do mundo. Conheça um pouco mais dessa história. Música Eu convidei vocês aqui para a gente vir comer alguma coisa. Então hoje eu vou fazer um peixe que eu fiz agora recentemente em São Paulo, no Mani, que foi eleito o melhor restaurante do Brasil, e com a Helena Riso. Então eu vou refazer esse cardápio que eu fiz lá com ela, que foi um menu tapajônico, que é um peixe pirarucu, grelhado, chapeado, termina no forno, coberto com reduzido de tucupi. Aí vamos ver, né, o que vai ser agora. Vamos acompanhar com a gente aí que peixe é esse. Vamos começar pelo peixe. E são postas de pirarucu, do filé do pirarucu, bonitos. Peixe fresco, né? Cheiroso. A gente tem aqui o tucupi. E aqui pouca gente está usando. Esse aqui é um produto chamado de tucupi preto. O tucupi preto nada mais é do que a redução do tucupi amarelo de 40 litros para 1 litro. Isso é um produto indígena. Esse é o nosso tucupi amarelo. Vou colocar um pouquinho para reduzir agora. Como bom caboclo, a gente aprendeu a tirar o pitiu do peixe com limão, né? Nós vamos dar uma pequena lavada nesse peixe. Vamos tirar o pitiu do peixe aqui. Muito rápido, porque senão ele começa a cozinhar com o próprio limão. Então já vem para a água corrente. E escorre. O peixe tem que ser seco em papel toalha. Vamos secar o peixe. Separa, deixa ele secando. E aqui a gente está reduzindo. Reduzir é em fogo deixar somente o produto puro, sem a parte de água dele. Reduzir. Reduzir o meu molho do tucupi. O meu peixe hoje é temperado apenas com sal e alho. Sal. Que só se coloca na hora de fazer o peixe. Sal. E uma pasta de alho caseira, que eu mesmo faço. Para agostar o sabor do peixe. Apenas isso. E aí temperado o peixe. Aqui a gente já está reduzindo o tucupi que a gente colocou. Ele está engrossando. E aí nós vamos trabalhar com o peixe grelhado agora. Vamos marcar esse peixe. Uma técnica aqui legal. Ela é a francesada cabocada. Que é manteiga. com azeite. Azeite nunca é pouco. Sempre é bom. Já vou baixar o fogo. Azeite nunca é pouco. Como eu fiz. A minha cozinha é uma cozinha de intuição. e uma cozinha de enxerimento. Obviamente herdada um pouco de conhecimento do meu pai. Que eu via cozinhar sempre. E misturei com a técnica francesa. Que eu fiz dois anos de escola francesa em São Paulo. Do mestre Lohan Sodor. Então aí eu misturo as técnicas. Então na França eles usam muita manteiga. Manteiga para eles nunca é pouco. Só que eu quebro a manteiga com azeite. Também. Para não ficar só o gosto forte da manteiga. Então eu quebro com azeite. Já reduzi esse tucupi. Separar esse tucupi. E agora eu vou colocar o tucupi preto. Tucupi preto. Caramelar esse tucupi preto. Colocar um pouco de açúcar. Pode ser açúcar cristal. Açúcar. Açúcar. É mascavo. Nosso peixe já marcado. Vai começar a virar. Vamos separar esse peixe agora. Separado o peixe, nós vamos cobrir ele com aquele reduzido que eu fiz. Do tucupi preto. Do tucupi preto. E vamos levar ao forno já desligado. Eu só pré-aqueci o forno. Ele está desligado agora. A 230 graus. Para finalizar. E agora nós vamos fazer o nosso rumus. É um rumus de feijão. De feijão Santarém. Vamos colocar azeite. Bastante azeite. Vamos colocar... Meia cebola. Meia cebola. Vamos colocar um... Um dente de alho. Vamos pôr o nosso feijão Santarém. Vou deixar um pouquinho que eu vou fazer um negócio. E vamos trabalhar ele. E do lado. Com a vaselinha da manteiga. Não estraga nada na cozinha. Entendeu? Então até o restinho da manteiga já... A gente vem aqui. Vamos fazer um... Um azeite de ervas. Com o que a gente colheu lá na... Na horta. Chicória, coentro, cebolinha. Tudo picado. Vamos separar para... Sinalizar o nosso prato. Tirar o nosso... Tirar o nosso... Parte do nosso wrote. Puxo. Tietil. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, mano, vamos comer? Bom, então acabamos de fazer um prato e eu queria homenagear a minha cidade. Esse aqui vai ser o Pirarucu Santarém. Então o segredo dessa premiação, desse fantástico reconhecimento, são várias coisas. As principais, o nosso rio Tapajós, com essa beleza natural que encanta qualquer um que vem. E a gente também, que está acostumado a todo dia ver suas belezas, nossas praias, nosso povo. E dentro dele a nossa matéria-prima. Nossos peixes, tucunaré, o avião que só tem aqui, não tem lugar nenhum mais do mundo. Os nossos temperos, as nossas ervas, a nossa chicória. Nossa chicória é única. O sabor da nossa chicória é diferenciado em qualquer lugar. Tem chicória em outro lugar, mas não é a mesma da nossa. Nossa cidade acolhedora, nosso povo. E principalmente você, quando está aqui no restaurante e que elogia, que tem a satisfação de comer a nossa comida. Esse é um segredo principal. Essa valorização do que é nosso, através do nosso povo e da nossa culinária. Legenda Adriana Zanotto